Olá, Cloca! Tudo bem? Fábio Ludic, CEO da Vickslock, para mais um box da semana, né? Esse relógio está até aqui embalado desse jeito, porque acabou de chegar aqui pra gente, igual outros relógios que chegaram essa semana, né? Inclusive, até aproveitando, né? Se você não for inscrito aqui no canal ainda, desce aqui embaixo, porque se você não for inscrito, provavelmente você perdeu esse vídeo dessa semana. Então se inscreve, entra no canal depois para assistir os outros caços que a gente trouxe no lançamento aqui essa semana. Vamos lá! Aqui a gente tem o manual de instruções e garantia, né? Todos os nossos relógios são comprados diretamente com o fabricante, nesse caso aqui, a Cássio Brasil. Vou deixar aqui de lado, porque o que você quer ver mesmo está aqui dentro, né? Está até com outro plástico aqui. Aqui dentro a gente tem a almofadinha para colocar o relógio e a caixa, mas vou deixar de lado o que você quer ver mesmo. Está aqui, realmente um clássico da Cássio que a gente está trazendo aqui hoje, que o link dele vai estar aqui embaixo também na descrição, se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhadinha lá. Olha só, já até tirei aqui. Dá uma olhada. Você com certeza já conhece esse clássico. É um clássico unisex, tanto homem quanto mulher pode utilizar. E ele também é tanto adulto como infantil, né? É um relógio bem conhecido aí por ter essa diversificação, ser tão... Qualquer um realmente poder utilizar ele, né? Eu acho que é a melhor palavra. Olha só. Dá uma olhada. Daqui a pouco a gente vai pesar ele, vai medir, vai colocar no braço para você decidir se você usaria ou não usaria, ou então se você daria de presente, né? Esse é um modelo muito famoso aí entre as... Entre as mulheres, né? Gostam bastante de utilizar esse relógio aqui no pulso. Olha só. Aqui logo de cara a gente vê que ele tem iluminação laranja, né? Ele tem aqui o horário, que pode ser tanto em PM, AM, como também em 24 horas. Aqui em cima, dia do mês, dia da semana. E aqui eu passo nas funções dele, né? Alarme, cronômico, que eu ativo aqui em cima. Paro, reseto. Tá vendo? E aqui se eu for mais uma vez, eu mexo nas configurações dele. Aqui embaixo, a gente vai ver as marcações dele, né? Já falo logo de cara aí que o fundo dele é em ácido oxidável. Então ele é um fundo em ácido oxidável, parafusado, e ele é resistente à água. A gente vai ver aqui, ó, que a pulseira dele é em ácido oxidável. E ele tem aquela pulseira trilho, tá vendo? Que é só você levantar aqui, você consegue ajustar você mesmo com o relógio na sua casa. E aqui, ele tem uma caixa em polímero, que tem esse revestimento aqui, brilhoso, de muita qualidade, né? O Cassio realmente sabe fazer, sabe utilizar esse tipo de material. Agora eu vou pegar aqui a balança, para você dar uma olhada qual o peso dele. Esse é um relógio que tem aproximadamente 40 gramas. Relógio bem pequeno, né? Bem leve. E agora, vamos medir ele. Olha só. Tem aproximadamente 20... Vamos focar aqui, né? 20 e 8 milímetros. É isso ali que a gente está vendo mesmo. 28 milímetros. Aqui de altura. Tem aproximadamente 9 milímetros. Comprimento vertical, com essa medida, daqui até aqui. Aproximadamente 33 milímetros. Aqui, essa medida da pulseira, aqui, tem aproximadamente 17 milímetros. E aqui embaixo reduz bastante, reduz para 12 milímetros. Colocar no pulso agora, para você ver como é que fica. E você decidir se usaria ou não usaria, ou daria de presente esse relógio. Olha só como é que ele fica. Está vendo? E aí, Clocker? Coloca aí nos comentários. Enquanto eu troco aqui de pulso, né? Não esqueça de curtir esse vídeo. A gente está rumo aos 100 mil Clockers. E para a gente chegar lá, a gente precisa da sua ajuda. Não esqueça de curtir. Porque isso faz com que o algoritmo do YouTube leve esse vídeo para mais pessoas. Vamos olhar para posicionar aqui melhor. Olha como é que ele fica. E claro, né, Clocker? Se você não for inscrito aqui no canal ainda, desce aqui embaixo, se inscreve. Clica nesse botão primeiro, depois no sininho, para você não perder nenhum vídeo. Porque olha só, estão aparecendo dois vídeos aqui agora. Escolhe o melhor para você assistir, né? Mas você já poderia ter visto se você fosse inscrito aqui no canal. Então, para você não correr esse risco de perder mais vídeos, se inscreve. E agora, escolhe um dos vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Até o próximo vídeo, Clocker. Até mais. Tchau, tchau.